Faça o seu posicionamento. Eu falo isso 300 milhões de vezes. E as pessoas ainda não se posicionaram. Muitas não se posicionaram. Escolha um nicho pra você se posicionar. Escolha um alvo. Escolheu teu nicho? Trabalha teu nicho. Vai lá. Posta conteúdo. Mas não é pouco não, gente. É massivo. Não é postar uma vez na semana. Uma vez na vida ou tá na morte. Não. É regularidade. O que faz a autoridade ser construída na internet é a regularidade com que você faz isso. E, quando você começar a postar conteúdo, escolhe um dia pra você fazer live. Escolhe o tema. Vai lá e educa a tua audiência. Porque hoje os maiores, né? Vamos falar assim, as maiores autoridades são educadoras. Então, quando você vira autoridade, eu espero que vocês cheguem nesse nível também. De vocês virarem autoridade. de talvez vocês ficarem tão grandes que essa hora chega, tá, gente? Ficarem tão grandes que talvez vocês precisem contratar uma equipe. Alguém pra trabalhar da forma... Claro, você vai ter que ensinar a sua forma de trabalhar, mas você contratar uma equipe pra trabalhar com você. Porque você não dá conta de tudo. É o meu desejo pra vocês. É esse, é o que vocês têm uma equipe um dia. Sejam donas aí de um centro de estética, enfim, né? Top. E acredite, isso acontece quando você vira autoridade. Você eleva, né? O seu atendimento. E o crescimento é só uma consequência. Então, eu espero que hoje, vocês tenham percebido como é importante trabalhar a autoridade. Pra que chegue o dia que vocês possam ficar muito de boa, gente. Tá? Muito de boa. Que você não precisa mais correr atrás do cliente. O cliente corra atrás de você, você fala assim, Ai, eu vou olhar minha agenda. Vou ver se você tem... Vou ver se eu tenho vaga aqui pro mês que vem. Que eu tenho discípula que já tá nesse nível. Tem dois casos muito específicos que são bem interessantes. Um é de Jéssica. Eu sinto muito Jéssica porque Jéssica é uma pessoa, né? Que eu falo com ela, doisada com ela hoje, que ela cometi a maioria dos erros que toda profissional de estética comete. Jéssica é a personificação da pessoa perdida, né? E aí... Ah, deixa eu até botar aqui, peraí. Eu tô com o fone errado, peraí. Pronto, vai ficar melhor o som. E aí... Jéssica, ela era uma pessoa, né? Que ela fazia muita promoção, abaixava o preço, né? Tentava atrair clientes e tal. Mas, e na época, ela não mexia muito com rede social. Aí, depois que ela começou a ser acompanhada, né? Comigo, eu falei, Jéssica, bora mexer nas suas redes sociais. E aí, Jéssica começou a fazer o trabalho nas redes sociais. E ela parou de baixar o preço, parou de fazer promoção. Né? Ela se posicionou também. E ela começou a gerar conteúdo de forma massiva na internet. E hoje, ela não só tá com a agenda dela lotada, né? Ela fatura, ela fatura mais de 14 mil por mês. E ela ainda hoje virou uma autoridade, né? E passa o conhecimento dela adiante, porque ela fez um, né? Ela criou um nicho. Esse nicho não existia antes dela. O nicho da depilação sem dor. E hoje, ela é uma referência em depilação sem dor. Tanto para os clientes, para as pessoas que, né? São da cidade dela, que assistem ela, como também para outras profissionais que querem aprender com ela, né? Uma boa parte das depiladoras é o sonho das depiladoras fazer depilação sem dor. Oferecer esse serviço para a sua cliente. Então, ela virou uma referência nesse sentido. Outra discípula minha que também virou referência nesse sentido e que ela usou isso aí, a rede social para isso, foi Gerlani. Né? Gerlani já é uma tigresa, ela fatura acima de 5 mil. E o caso de Gerlani foi legal, por quê? Porque ela começou a fazer isso quando ela ainda era estudante de estética. Ela não tinha se formado na faculdade, né? Quando ela entrou, por exemplo, para o programa, para o Feiras Academy, ela estava já perto de finalizar. E aí, ela começou, né? A fazer os exercícios, começou a fazer os desafios que a gente propõe e os desafios envolvem, então, você trabalhar a autoridade. Essa menina, em pouco tempo, mas foi pouco tempo, foi questão de 3 para 4 meses. Em pouco tempo, ela produzindo conteúdo, ela virou uma autoridade na cidade dela. E hoje ela tem a agenda lotada. Está lá, ganhando muito bem, feliz da vida, né? As redes sociais dela bombam. Acho que você acompanha ela, né, Thaís? Recém formada, ela conseguiu tudo isso. Pois é, se formou agora, em dezembro. E já está aí, né? Indo bem. Então, é algo que é muito interessante. Você vê, né, que realmente é algo que dá efeito, é algo que, se você utilizar a estratégia correta, para você fazer a geração da autoridade, funciona. E funciona muito rápido, inclusive, porque hoje, a gente está vivendo uma era, 2021 é um ano de mudança, de disrupção. A gente acelerou, gente, nesses últimos dois anos aí, com a pandemia, a gente acelerou, tipo, 20 anos no tempo. Então, o fluxo de informação está muito mais rápido. Então, se você souber fazer o trabalho correto, você também consegue chegar muito rápido ao destino. Tá? Então, é só não marcar bobeira. É só fazer o que tem que ser feito. Eu espero que, fiquemEM... Fiquem... F ситуariamente... Fique...